O que aconteceu com o Movimento República Juliana? Teve o primeiro evento que foi muito bom, daí teve um desentendimento sobre como deveria ser gerenciado os próximos, começaram a ter, digamos assim, diferentes visões sobre como seria feito o financeiro, e daí o pessoal falou o seguinte, vamos sair enquanto a gente está por cima? Vamos. Daí acabaram o movimento. Daí foi isso, simplesmente isso. Eu tenho aqui documentação até hoje guardada, mas no geral foi isso. Deixa eu ver aqui. Quando eu falo sul versus norte do Brasil, eu estou englobando sudeste e centro-oeste. É que, na verdade, passa uma linha, faz um nós versus eles, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E o movimento separatista em São Paulo? Qualquer movimento separatista aqui no Brasil que quer completar isso por vias políticas, ele não está aí para fazer separatismo, ele está aí para colocar a mão no seu bolso. Deixe isso claro. O movimento separatista não é feito politicamente, ele é feito por vias culturais. É basicamente como você vai fazer libertarianismo. Como é que você faz libertarianismo? Esse eu tenho na próxima lá, mas eu vou dar uma palinha. Você pega e começa a criar modos de resolver problemas de forma libertária, começa a ter uma maior coesão para transformar isso daí como uma forma comum de resolver o problema. Isso meio que, entre aspas, força, que as outras pessoas que estão nesse entorno começam a usar esse tipo de solução e isso se institucionalize dentro daquela sociedade local, daquela localidade. Quando isso começa a acontecer, você começa a ter uma diferenciação no modo desoperante dessa região para outra e aí você começa a ter uma questão de valoração que essa região estaria melhor sem essa outra. Por exemplo, estaríamos melhor aqui no sul se não tivesse o governo federal em cima. Estaria melhor aqui em Uruguaiana se não existisse o governo estadual em cima. Estaria melhor aqui na minha casa se não existisse a prefeitura em cima. E assim vai. Então, você pode fazer esse processo até o nível individual. É mais difícil quebrar tanto, mas certas regiões já têm um interesse agora. Claro, não é tanta gente, mas há um certo interesse. Então, o que acontece é justamente isso. Você tem que ir aos poucos. Não adianta você pegar e querer fazer um plebiscito de separação. Primeiro que, constitucionalmente, isso não vai para frente. Então, o cara que quer pegar e dizer... Politicamente, o cara está dizendo... O plano é simples. A gente vai fazer quatro coisas muito difíceis. A gente vai ganhar a maioria. Daí vamos fazer uma constituição. Garantir que a cláusula 1 seja basicamente colocada que agora para o plebiscito o Brasil é dividido. E não vai ser interesse da galera. Provavelmente pode acontecer até uma intervenção militar. Isso vai acontecer. Se o pessoal tentar jogar para frente. E a gente vai fazer toda essa historinha aí. E daí, quando a gente vai fazer o Brasil ficar direitinho, a gente separa. Por favor, né? Quem quer fazer essa exceção por meios políticos não tem noção do que está fazendo. Esse cara está dizendo... Não, porra. O que a gente vai fazer é só até o nível do Estado. A gente vai parar de cooperar com a federação. Né? Ah, tá. Mas, ainda assim, tu vai necessitar... Tipo, pelo menos aí o cara não é tão cara de pau, né? Ele só está dizendo... Não, a gente daí vai cortar aqui, ó. Vamos cortar por aqui. Daí vai continuar o Estado te fodendo, só que agora vai só até São Paulo. Tá? Mas toda essa questão de alteração, mudança cultural, formação institucional, né? E remoção física de todo o resto do aparato que não te interessa, vai ser necessária. Entendeu? Tchau!